É galera, vocês devem lembrar desse carro aqui, eu tenho quase certeza que vocês devem lembrar desse carro aqui Já teve muito, muito vídeo desse carro aqui no canal, tem uma história bem bacana desse carro, que eu trouxe esse carro lá de Toledo, no Paraná, para São Paulo E olha só como que o carro está agora, galera É isso mesmo galera, esse aqui era o carro do Tio Davis, o Fusca do Tio Davis, que eu vendi recentemente aqui no canal, que vocês puderam acompanhar E eu encontrei o carro aqui hoje, turma, e eu vou mostrar um pouco para vocês de como que o carro está nesse atual momento Galera, o carro transformou, o carro transformou, transformou totalmente, galera Hoje ele já tem Regway, tem Window Lover, tem essas rodas que são maravilhosas, eu não vou nem falar o nome da roda para não errar Deve ser a Twist, essa roda Trocou os estribos, fez, meu, olha, os retrovisores, banco, a interna, já vou mostrar para vocês Colocou os Miria Hela, olha só a qualidade que ficou o Fusca, que era do Tio Davis, galera Olha, vocês sabem que a minha pomba está baixa? Mas olha isso aqui, olha a altura do chão, olha a altura do chão, olha aqui a altura do chão Um dedinho É isso aí, turma, olha que carro maravilhoso, galera Também esteve lá no evento da VoxFriend, desse ano Olha a interna, galera, galera, olha a interna do carro, galera Olha isso Olha isso, turma Caracas, olha as capas de lanterna, turma Olha, olha Bom, galera Que top ficou Acho que mexeu até no motor aqui, vamos ver Olha que lindo que ficou isso, galera Soltou ali o filtro, né? Tirou, está lá dentro do carro Mas olha só que lindo Tirou a bomba de combustível, colocou bomba elétrica Que lindo Que lindo, que lindo, que lindo Que está o carro, galera Vamos lá ver a parte interna Vamos ver a parte interna Galera Olha só Como que esse carro ficou, galera Vou sentar aqui Sentando pela primeira vez no carro Depois que eu vendi ele, galera Olha Volantinho, Porsche Painel Cara, que lindo que está o carro, galera Esses bancos Olha ali a soleira Ali no assoalho Olha as pedaleiras, galera Olha as pedaleiras O som Nossa, transformou O carro, galera Olha só a forração Olha isso aqui, turma Olha Aça escovada Emblema da Porsche Olha, tem emblema da Porsche aqui, ó Caramba Olha, galera Falar para vocês, assim Eu sempre quis ter um carro customizado Da forma que está esse carro aqui Mas, infelizmente, eu não consegui Não consegui tempo Para poder Deixar o carro da forma que está agora, né? Que está o carro agora E foi bom ter vendido Para uma pessoa que cuida do carro, né? Uma pessoa que transformou o carro Melhor do que ele já era, né? E isso é muito gratificante De ver um... É que, assim, você acaba criando carinho pelo carro, né? E eu criei um carinho bem grande Para esse carro aqui Eu só tive que vender mesmo Por questões de família, né? Eu tive que construir, né? O meu apartamento, né? Construir não, né? Eu tive que reformar Aliás Montar o apartamento Depois que eu peguei as chaves Tudo Então não adiantava Eu ter uma dívida com apartamento E com um carro na garagem De um hobby, né? Então eu vendi Para poder, né? Quitar as dívidas lá do apartamento Mas muito em breve, né? Vamos rezar Para que as coisas Fiquem boas E a gente consiga conquistar Um outro Fusca Igual esse aqui, né? Olha Que lindo que está esse Fusca, galera Lindo, lindo, lindo Deixar aqui meus parabéns aí Ao proprietário Que está de parabéns Mostrar mais, né? Bom, galera Olha o teto Olha Que Coisa mais linda Que ficou esse carro, galera Olha O tetinho Do nosso amigo Adriano Lá da Hagway Olha a parte de som Os bancos recaram Que espetáculo Que ficou o carro, né? Galera Que espetáculo Olha assim As laterais Cara Que espetáculo, turma Que maravilhoso Ver Que ele foi bem cuidado Que ele foi bem tratado Está sendo bem tratado Isso é Poxa É muito gratificante Bom demais Olha Não canso de ver Não canso de ver Não canso de ver Fazer a foto Para a thumb, né? Vamos ver qual foto Fica boa Para a gente soltar Na thumb Do vídeo Essa aqui ficou legal É, galera O que vocês acharam? Gostaram do Fusquinha? Fusquinha? Do Itamar Do Tio Davis Que era do Tio Davis O que vocês acharam? Comenta aí A transformação Que aconteceu nesse carro, né? Nossa Olha a maçaneta Olha Cada hora que a gente olha A gente acha um detalhe diferente Olha a maçaneta Escrito Porsche Caracas Meu Que top Top Muito top, galera Muito top Muito top Eu gostei demais Olha Estou matando a saudade, viu? A verdade é essa, viu, turma Eu estou matando a saudade do carro Porque Quando eu olho para ele, turma Eu lembro da história que eu tive, né? De, poxa Pesquisar o carro na internet De negociar com Com o cara que Com o cara que Que me vendeu O cara foi muito gente boa Muito gente boa mesmo Depois a gente É Também Esse pessoal aqui lá de Joinville Até fez um Instagram Um Um stream no Instagram com ele Ó Ó Só titanzona E aqui as Ranger Ó Gosta de fazer barulho também Motorzão Ó Outro aqui, ó Ó Eita bichana E aí, galera Vou falar uma coisa pra vocês A história, né? Do carro Da gente, né? Fazer todo aquele trabalho de pesquisa Conversar lá com o antigo dono Lá de Toledo Ir buscar o carro lá em Toledo A viagem de volta pra São Paulo Que foi em dois dias Né? Depois o início do projeto É Pô, tem uma história, né? É legal É legal a gente reviver Essa história E esse mundo do elevadar É isso, turma A gente cria Vínculos, né? A gente cria amizades A gente cria É muito bacana Eu gosto demais Espero que vocês também curtam Com certeza vocês curtem Se estão aqui no canal É porque vocês curtem E o carro Traz aí essa Aproximação das pessoas, né? Aproxima as pessoas cada vez mais Você faz amizade É isso É a essência do mundo Do Do elevadar, turma Bom Vou me estender muito Senão vou ficar chorando aqui As lágrimas Mas espero que vocês tenham gostado De rever o Fusca do Chão Davis Comenta aqui o que vocês acharam De como que o carro ficou E Se inscreve no canal Pra vocês não perderem nada Das aventuras que a gente faz aí Pelo mundo dos derivados da área Beleza? Então Eu vou ficando por aqui nesse vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like E eu espero vocês no próximo vídeo Um grande abraço Fique com Deus Até mais Até mais